Os militantes do Movimento 5 Estrelas vão manifestar-se terça-feira sobre a coligação com o Partido Democrático para a formação de um novo governo em Itália. Entre as 9 e as 18 horas, os militantes vão poder responder online na plataforma Rousseau à pergunta concorda que o Movimento 5 Estrelas inicia um governo liderado por Giuseppe Conte juntamente com o Partido Democrático? A plataforma Rousseau tem sido muito criticada pela vulnerabilidade aos hackers e por ter um histórico de perguntas nada claras. O Partido Democrático, que agora prepara uma coligação com o Movimento 5 Estrelas, considerou-a no passado antidemocrática e subversiva. O líder do Movimento 5 Estrelas garantiu que são os militantes que têm a última palavra neste programa.